Fala aí galera, beleza? Até pra vocês mais um vídeo no nosso grande Rainbow Six Siege, vamos lá pessoal Vamos aqui hoje conhecer os novos agentes, no último vídeo queria agradecer pra vocês né Quem curtiu, quem comentou, quem deu like no último vídeozinho de Rainbow, a gente só viu as notas de atualização né Vimos por cima um pouco do mapa, vimos o videozinho que a Ubisoft lançou, vimos por cima os agentes Mas hoje vamos conhecer os dois agentes, quem sabe dê tempo da gente conhecer o mapa Ou eu faço um vídeo só da gente dando uma zoada no mapa, beleza? O atacante que ele vai ter essa habilidade né, o Ainox Model 3, item de rastreamento por identificação de pegadas recentes Isso parece ser bem interessante, eu achei meio bizarro né, ele tem um troço todo louco ali no capacete Parece que tem uma visão diferenciada, enfim, vamos conhecer ele aqui Pra gente já começar a montar o loadout dele né Ele tem a C7E, rifle de assalto, rifle de assalto, eu falei metralhadora no último vídeo né A submetralhadora e a espingarda que é a 12, beleza? Esse rifle de assalto que parece que é bem apelanzinho hein velho, com 46 de dano Ele tem 30 balas no pente né, com taxa de tiro de 800, a mesma taxa de tiro de uma PDW Muito rápido e muito forte essa arma hein E ele não tem um padrão de recuo tão alto não hein, se comparar com a submetralhadora, olha só Bem, bem, bem pouca coisa de diferença né Vamos começar a montar o nosso loadout aqui então né Antes a gente monta, deixa tudo certinho pra poder deixar tudo pronto para a jogatina, beleza? Como a gente tá bem tranquilo de pontos, acho que eu vou comprar a famigerada Kog A mira telescópica avançada E vou colocar uma outra mira pra gente, caso queira trocar né Não sei se eu vou comprar a triangular ou a reflex Ou a holográfica, você vai comprar uma holográfica? Vamos comprar uma holográfica pra ele velho Nós deixamos com a holográfica, se ficar ruim a gente bota uma Kog, beleza? Aqui a gente tem vários canos pra ela né Opa, esse silenciador é legal hein velho E não perde tanto dano hein, olha só que interessante E ele não muda nada o recuo velho, que top mano Ó, é bem verdade que o freio de boca deixa um recuo insanamente bom hein Pelo menos aqui no papel né velho, tem que testar na prática na verdade Vou comprar o silenciador e o freio de boca Porque eu vi que não adianta você ter um attachment só Querendo ou não, uma hora o outro vai mudar velho A gente fica com vontade de mudar né E com a mira holográfica talvez fique interessante esse silenciador hein O cabo vai dar uma boa sustentação aqui na hora dos tiros né Ele dá uma segurada né, as balas parece que espalha menos Deixa eu ver aqui Aqui ele só, o cabo angular na verdade ele só vai puxar mais rápido né Então acho que não vale tanto a pena Beleza, vamos colocar um laser, não vou colocar laser Tem umas estampas aqui né Olha que bonita essa velho Mas 22 mil não dá né pessoal Pô, 22 mil aqui nessas Nessas estampas Não vai dar rapaz Olha essa aqui, também é legalzinha hein Essa alaranjada Mas não vou gastar com isso né Tem muita coisa pra gente ver Mano, a gold nessa arma ficou legal hein Achei bacana velho, bacanuda Olha só a gold, ficou top né Vamos colocar ela Beleza E um amuletinho né Um amuletinho da sorte Que é do Skurren Um amuletinho da sorte Será que colocamos um gatinho da sorte ou trevo velho Sorte nunca é demais né Então Só vamos Beleza Aqui a gente tem a pistola e a 12 né E as outras armas Eu não sei se vale a pena a gente mexer em todas Mas acho que vamos né velho Vamos tentar Mirazinha Parece que eu vou A Kog velho Caraca A Kog na submetralhadora né Submetralhadora é top hein Beleza Vamos colocar mais comum né E vamos colocar o Freio de boca Será que aqui fica melhor? Ah, o corta chama também é bom hein Eu gosto muito do corta chama Porque ele tira aquele flash né Que faz a arma quando você atira Mas parece que o padrão de recuo do freio de boca É melhor né Vamos colocar isso aqui Boa Eu achei que algum desses ia ter o cano estendido Cabo Beleza Tem muita coisa pra gente mexer aqui né Uma estampazinha Azul ficou bacana nela hein velho A platina Esmeralda Essas aqui de pedras preciosas Algumas são bem feias né Mas essa esmeralda aqui Achei bonitinha nessa arma velho Um amuletinho Pior que aqui vai sumir né Ó Pézinho de coelho também hein Pézinho de coelho é bom velho Maravilha Aqui é a doze hein Doze bolada velho Será que colocamos uma mira nela? Mira na doze não muda muita coisa né Então vamos deixar sem Se a gente precisar a gente coloca Não vou pôr módulo Estampa para arma Nossa velho Fica vermelhona ela hein Ó eu acho que eu vou colocar aquela Ó essa aqui de platina ficou top hein mano Com os detalhes em preto ó Legal hein Muito cara né Muito bonita Mas muito cara Aquelas estampas E o amuletinho aqui ó Não dá para colocar o do Shib do Termite Elite Mas o Trevo da sorte vai ficar bacana na doze E a secundária Acho que A pistolinha velho Ó a pistola tem um dano bom também hein Vamos mexer nas duas Colocar um cano Boa Estamos mexendo em todas as armas aqui hein Dá para colocar uma estampazinha velho Ih rapaz Está feia a coisa aqui agora hein Agora ficou feia a coisa mano Vamos colocar essa inteira vermelha Será que colocamos um laser velho? Não sei se vale a pena né Ih a doze Vamos ver o que tem na doze Só a mira É para a doze é meio difícil Que a mira mude alguma coisa né Eu nunca senti falta né De mira em Espingarda aqui no Ribbon Six Realmente não é algo que faça muita falta né Seis de fibra de carbono Vamos deixar isso aqui Estampa de arma Pô mas ela pretona já é legal né velho Pô mal louca ela assim hein Pretona com esse símbolo dois ali ó Acho que nem vou colocar nela hein Olha que bonita que fica hein Mas é muito dinheiro para gastar numa arma que você quase Bombeiros? Bombeiros como assim velho Que loucura Ué essa ficou top hein Seis mil Beleza vamos deixar sem Agora vamos para o próximo agente Beleza Aqui já está tudo né Dá para a gente ver O agente em si Red Gear Maravilha A gente já ganhou um outro aqui né Que nem muda nada Só fica mais clarinho Esse aqui fica meio verdinho né Disponível no pacote Vamos colocar esse aqui que a gente ganhou Ah ele dá uma modificada bem de leve né velho Dá uma modificadinha bem de leve Beleza Uniformes Aqui ó Tem o farda de guerra Foton Pô meio Meio bitola esse troço hein velho Meio bitola esse troço aqui Ó que isso Ah olha que legal Agora dá para dar zoom hein Show rapaz Podia tirar isso aqui né Da frente mas tudo bem né Não vamos reclamar Pô cheio de coisa o capacete dele hein velho Legal hein mano Legal Tem mais alguma coisa para ver aqui nele Só detalhes e perfil Maravilha hein Vamos ver aqui agora a mira Cara o vídeo vai ficar mais compridinho hein Eu já dei uma jogadinha né Então eu coloquei uma skin Quando a gente foi jogar Mas acho que eu não vou deixar essa skin não velho Não ficou boa Ah Será que colocamos uma platina velho A vermelhinha também ficou legal hein Eu gosto muito das gold né A camuflagem gold aqui do Rainbow Six me agrada Cano Na vector Acho que vai ficar legal É o freio de boca acho que é melhor né O freio de boca e o corta chama são os melhores O compensador O compensador é interessante que parece que ele dá uma controlada Nas balas no geral né Já o freio de boca parece que ele dá uma compensada Nas primeiras né Na hora que você puxa o gatilho e começa a atirar Então acho que os três são interessantes né Aí vai do gosto do freguês Beleza Uma mirazinha Não tem a cog Então vamos colocar uma holográfica Eu ainda prefiro a holográfica né Das miras mais perto A única coisa que tem Nessa aqui acho que eu vou colocar um módulo hein Pelo menos no code fica muito bom É um laser sight na vector Já tá aqui Já tá com o shib do thermite Beleza Show hein Vamos mexer na nossa 12 boladona aqui Não vou colocar mira Não vou colocar mira na arma da mira hein Olha só que trocadalho bom véi Ô vermelhona hein A gold A gold vai ficar boa demais né Platina Cobalto Pô mano Tô com umas camuflagem bem fininha Pra esses agentes hein Vamos colocar vermelhona Vermelhona rubi véi Bem pouco chamativa hein E pra combinar Um troço verdinho véi Maravilha Sem módulo Sem módulo nem nada Vamos colocar aqui todos os canos Boa Essa USP40 parece que ela Talvez fique boa com Silenciador também né Uma estampazinha Vamos deixar ela Olha que bonita véi Ficou com o cabo preto Marrom na verdade Beleza né Só a 12 agora e fechou A 12 eu acho que vou colocar Só uma estampa E um amuleto né Nossa essas aqui Fica muito bitola né Essa esmeralda aqui Com os detalhes em preto Ficou legalzinho hein Vamos deixar Um amuletinho Twitch dourada Esse aqui ficou legal hein Boa Acho que é isso hein pessoal Da mira seria isso Tem o Red Gear dela Tenho pra comprar Velvet Shell E Sting Ray Sting Ray nem muda muito Só pega uns detalhes Alaranjadinho ali né Já colocamos Opa Uma travadinha hein Muito bem aí pessoal A gente tava aqui no Red Gear Quando o jogo crashou Crashou tudo mano Foi crash Oxe que loucura né Então vamos lá pessoal Bem bonitinha aqui ó Ela tem essa Esse negócio de Pressão Sei lá né Parece um Tanque de oxigênio Mas é um troço bizarro Deve ser pra ela Colocar o O gadget dela né Mas bem bonitinha A skin Que ela tá usando Essa aqui É disponível no pacote né Mais camuflado Vamos ver o que mais tem aqui Engraçado que crashou Bem quando a gente tava Pertinho de finalizar né Mas faz parte né E aqui Olha só Esse aqui é legal hein Esse aqui é mais preto Com os detalhes em amarelo Esse aqui Todos os detalhes Enlaranjado hein Bem bacana rapaz Bem moderna A skin dos agentes né Os agentes espanhóis Seriam Aquela sigla GEO Será Deixa eu Vamos só dar uma olhada Aqui pra ver como é que ficou Ficou bacana hein Policia Olha o tanquinho Que eu falei Ah na verdade Tem dois tanquinhos né Que loucura velho E ainda tem uma faca aqui ó Mó da hora a skin dela hein Tem um negócio aqui Parece um mosquetão Será que é? Parece né Ou parece um Um alicate Um canivete Mil e uma utilidades Alguma coisa assim né Enfim Vamos ver aqui Nos detalhes Acho que vai ter Opa Aqui os detalhes Da Jujugando com ele né Como é que cadê Experiência Grupa especial De operaciones Acho que é o GEO né Acho que seria isso Tem como a gente vê lá no começo Ahn Ele não fala né Ele não fala o nome dos agentes Nome do Da classe né No caso É GEO né Maravilha 1m65 Madri Espanha Nasceu em 77 Então sim né pessoal Espero que tenham curtido Hoje a gente mostrando E arrumando o loadout né Dos dois agentes novos O Jacal E a Mira Vamos ver se a gente faz uma partidinha Mostrando os dois Ou apenas um né Não sei É difícil de pegar Os agentes novos Pelo menos agora no começo né Que a galera tá no hype Pra poder utilizar E olha aqui a Vector A Vector dela Que parece que tá com silenciador né Tem que dar uma testada nisso também Ver se fica bacana Na verdade Eu vou tentar montar Esse é mesmo o loadout Que ela tá usando né Com holográfica O foregrip né Que é o cabo E o silenciador Beleza Então sim pessoal Espero que tenham curtido Videozinho pra vocês de Rainbow Mostrando os agentes novos Vamos ver se a gente faz uma partidinha Tentar uma partidinha Num mapa novo também Beleza Galera Um abraço Quem curtiu Não esquece o likezinho Até a próxima Falou Tchau